Bom dia galera do canal Feria Ventos e Criação no Nordeste Galera, hoje eu vou mostrar aqui para vocês um sistema diferente para a gente despastar as ovelhas aqui no Nordeste nessa região nossa que eles costumam fazer quando as roças querem economizar ou quando as roças estão meio ruim eles amarram uma e soltam as outras aí as outras não saem do pé não, fica o dia todinho comendo arredor se você chegou no canal se inscreva, deixe seu joinha para fortalecer o canal quero agradecer a todos galera pela força que vem nos dando seu joinha é muito importante para que o Youtube possa indicar mais pessoas para que eu possa estar divulgando mais coisas do nosso Nordeste, valeu? vamos aqui para mostrar um pouco aqui para vocês é aqui assim galera, eles amarram um e soltam as outras vamos girar aí para vocês verem as imagens vai ficar muito boas que o sol está quente com chuva tem pasto galera, sobrando aqui é uma roça de mandioca aqui se chama arrancador arranca aqui com esse pasto todinho, aqui é uma rama nativa fica um show de bola, viu? chegando no canal galera, se inscreva, deixe seu joinha para fortalecer o canal para que eu possa estar divulgando mais coisas aqui do nosso Nordeste quero agradecer a todos de coração galera, pela força que vem nos dando aí está ventando bastante, vai dar um pouco de vento aí nas imagens, mas é isso aí que eu estou filmando com o celular, está sem o fone ali bem ali é uma roça de mandioca galera, porque a forte daqui é mandioca mesmo aqui é como conhece a terra da mandioca umas terras macias aí o forte mesmo é mandioca aqui na região, criatório aqui é pouco forte é a mandioca muita abelha galera hoje o sol abriu mais um pouquinho começaram a trabalhar aqui é a roça de mandioca quero agradecer a todos galera pela força que vem nos dando aí aqui foi mais um pequeno vídeo, uma demonstração aqui das coisas do nosso Nordeste esperamos que volte tudo ao normal para que eu possa estar filmando mais coisas aqui do nosso Nordeste o meu forte mesmo é feira, eventos que eu possa estar mostrando e você vai dar tudo certo é isso aí obrigado pela força vamos que vamos, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu show de bola